Essa música aí é pra... Pra ilustrar o que nos últimos anos... Mais especificamente nos últimos 15 anos eu aprendi na minha vida... Que só quem puder obter a loucura ou a estupidez poderá ser feliz... Querer viver, amar tudo isso e disso... Perder, sofrer, chorar, vez após vez... A estupidez sempre achou o que quis no círculo banal da sua videz... Nunca aos loucos o engano se desfez... Nunca em um falso mundo o seu conduz... Há dois males... Verdade e aspiração... E um só meio de combater os males... Conhecê-los bem, saber o que são... Um, o horror real... Do outro, o vazio... Vazio como um vale... De uma montanha que ninguém subiu... Detinã, 1911... Curto decorar coisas... Vamos lá então... Aqui de abelha... Casinha de Sapê... Eu estou disposto... A esquecer seu rosto... Te ver... E acho que é tão louco... Dizem que sou louco... Por eu ter um gosto assim... Gostar de quem não gosta de mim... Jogue suas mãos para o céu... E agradeça se acaso tiver... Alguém que você gostaria... Que... Que... Que estivesse sempre bom... Você... Na rua... Na chuva... Na fazenda... Ou numa casinha... De sapê... Che... 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 Bom, já que eu estou sozinho... Ou eu mesmo vou bater gol... 2009... Bem pior que 2010... Pra você estudar... Obrigado.